Você já reparou que existem cor que te deixa animado e cor que te deixa mais calmo? É mais ou menos assim que os gatilhos mentais funcionam. Eles são como cores mágicas que as pessoas usam para despertar algum sentimento em você. Gatilho de escassez. É quando você entra numa loja e vê que só tem uma peça daquela roupa que você estava procurando. Que aí você corre e nem experimenta, já quer levar embora. Gatilho de urgência. É quando um vendedor te manda uma mensagem avisando que chegou aquela roupa e aí você nem pensa. Você já levanta e já vai atrás para poder comprar logo. Gatilho de autoridade. É como se um amigo que você gosta muito falasse que aquela roupa é muito boa. Que o tecido dela é de qualidade. E aí você vai desesperado atrás dela também. Gatilho de prova social. É quando todo mundo à sua volta está usando a mesma roupa. E aí você vê que de fato ela é boa. Gatilho de reciprocidade. É quando o seu amigo te dá de presente de aniversário aquela camiseta que você queria. E aí você dá um abraço para agradecer ele a lembrança. Gatilho de compromisso e coerência. É quando você promete para uma pessoa que vai ajudar ela com uma coisa bem pequena. E depois já está ajudando ela com uma coisa muito maior. Gatilho de emoção. É quando você está vendo um filme e de repente você está chorando. De repente você está rindo. E aquele filme te marca para sempre. Afinal todo mundo tem um filme favorito. Gatilho de curiosidade. É como se você estivesse vendo um filme. Só que a história é tão boa que você já quer saber o final e o filme acabou de começar. Agora que você já sabe o que são os gatilhos mentais. Presta atenção no que você está vendo pela internet.